E aí, Teoflotone, hein? Será que o preço dos itens das comidas típicas também está alto? Fantoni Pesso e Vitor Cui foram até o Mercado Municipal para descobrir. Eu gosto disso aí, Fantoni. Dá uma circulada aí e traz o preço para a gente, amigo. Nós estamos no Mercado Municipal de Teoflotone, na área central da cidade, justamente para poder verificar se o preço dos produtos para a festa junina, se houve aumento, se não houve aumento, se os preços aumentaram ou não. Será que aumentaram? Vamos verificar? Vamos lá. Toda festa junina tem que ter milho, tem que ter feijão andu, tem que ter laranja, mandioca, temperinho para o caldo também, né? O caldo de feijão, o caldo de pinto, mandioca. Tem que ter frutas? Tem. Tem que ter amendoim, amendoim, farinha. Esses são os produtos típicos, gengibre. Olha o gengibre para fazer aquele... Como é que é para fazer o quê, meu filho? Quentão. Quentão. E tem gente que faz o gengibre com álcool, sem álcool. Deixa eu perguntar para a senhora aqui. Como é que... O preço dos produtos para a festa junina esse ano, como é que estão? Estão muito bons. Tá. O preço está ótimo. O cliente está reclamando que teve aumento. Teve. Os produtores já fornecem para a gente com preços um pouquinho abusivos, né? Como é que vocês estão fazendo para poder compensar, para não aumentar tanto para o cliente? A gente está mantendo os preços. Agradeço, senhora. Bom, como vocês veem, o problema, se você chega na banca e não está tão caro, o problema não é do comerciante, é também do fornecedor. Mas vamos verificar aqui no mercado municipal, vamos verificar a situação. Olha, um item que é importante na festa junina também é carne. Deixa eu perguntar aqui. Bom dia. Bom dia, patrão. Tudo bem? Para a festa junina, a carne está mais barata ou está mais cara esse ano? O almoço está meia-meia. Não está no jeito. O preço está... Está salvado, não. Dá para levar. Dá para levar. Mas está mais caro do que o ano passado? É, está um pouco mais caro, um pouquinho. Mas o pessoal está comprando também. Mas se conversar aqui, sai uma pechincha? Ah, sai sim, com certeza. Lógico. O pessoal não fica sem levar, não. Leva do mesmo jeito. Bom, aí agora, nós vamos chegar aqui. Vamos conversar com a comerciante. Dá uma chegadinha aqui. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Bom dia. Se eu for fazer uma festa junina esse ano, eu vou ter que mexer no bolso? Um pouco. Vai. Mas aí as pessoas ficam na dúvida. Se é o comerciante ou é o fornecedor. Onde é que está subindo esse preço? Olha, o fornecedor, ele tem reclamado a falta da mão de obra. Veja, a falta da mão de obra, está faltando o produto. Aí o produto começa a ficar um pouquinho mais caro. Como é que está o preço do milho de pipoca? O milho de pipoca está... Ela está R$ 9,60 o quilo. Aí eu vou fazer o quentão. Já olhei o preço do gengibre ali, que está ardido. O que mais que eu vou precisar para o quentão? A cachaça, né? Que é o principal, né? Preço também? É, um pouquinho. Está complicado também. Vamos dar detalhe, não que cachaça é bebida alcoólica, né? É. Ok. Bom, então está aí. Se você vai participar da festa junina, vai fazer a sua festa junina, saiba que você vai ter que mexer no bolso. Aqui no mercado municipal, na área central, um dos centros de compras de Teoflotone, os preços estão chegando salgados. Os comerciantes dizem que são os fornecedores. E os fornecedores dizem que, conforme vocês viram aí, faltam alguns itens para que o produto chegue. Mas as festas acontecem. Não é porque não adianta entrar no arraiá da festa e não pensar no bolso. Conversar com o senhor Adalberto. Senhor Adalberto, quais são os produtos que as pessoas mais procuram nessa época do ano? Aqui no mercado, nessa época, eles procuram muita canjica, canjica amarela, canjica branca, amendoim cru, amendoim torrado, rapadura, corante, farinha para fazer a farofa, o biscoito, biscoito, amendoim casca, amendoim torrado, amendoim cru. E os preços? Os preços aqui, por enquanto, eles estão estáveis. Eles nem aumentaram e nem diminuíram. Em relação ao ano passado? Em relação ao ano passado, ainda está estável. Eles nem aumentaram e nem diminuíram. Estamos em uma estabilidade com relação aos preços. Obrigado, Adalberto. Está vendo aí, gente? Entra no arraiá, vamos dançar, vamos curtir as festas juninas, mas vamos pensar no bolso também. Então, tem que caminhar dentro do mercado municipal para você encontrar o melhor preço, a melhor oferta. Então, vamos para a alegria. Mesmo que tenha que mexer um pouquinho no bolso, mas a folia vale mais. É, Fã Antônio, o propósito é falar das comidas típicas, né? Mas vendo ali nas imagens, hein, ô meu diretor, aquela carne de sol pendurada, hein? Cê tá doido! Pode fazer uma matéria também sobre ela, viu, Fã Antônio? Porque é a especialidade da casa aí, né? Um beijo para a Nandinha Ornelas, está sempre ligada com a gente. E a turma de Teoflotone, um beijo no coração dos comerciantes aí do mercado. Viva o mercado municipal do Teoflotone! Show de bola, ali é bom demais, né? Vamos lá! Música... Música...